Em Governador Vadares, com uma paz de 24 anos, ele foi preso, suspeito de tráfico de drogas em uma casa no bairro São Pedro. Submetralhadora de fabricação caseira, munições e vasos com mudas de plantas aparentando ser maconha, que estão entre os materiais apreendidos. A Alessandra Garcia vai contar sobre essa ocorrência. Olha, Alessandra, tem até submetralhadora ali que eu vi ali. Nossa Deus! Boa tarde pra você! Boa tarde, Nico. Boa tarde a você que nos acompanha. Nico, é mais uma apreensão aí feita pela polícia. Essa aconteceu na rua José de Carvalho, no bairro São Pedro, aqui em Governador Vadares. A polícia recebeu informações de que nessa casa acontecia tráfico de drogas. Então foi até essa localidade e lá a polícia recebeu essas informações. O rapaz, quando viu a polícia, um suspeito começou a correr, fugiu pelos fundos da casa. Ele jogou até alguns objetos pela janela da cozinha. Mas esse homem foi preso. Esse suspeito tem 24 anos. Dentro dessa residência, a polícia encontrou algumas substâncias que tudo indica serem maconha. E do lado de fora, onde esse rapaz jogou esses materiais, a polícia encontrou essa submetralhadora que a gente vê aí nas imagens. Essa submetralhadora de produção artesanal. Ela estava carregada com 10 munições. A polícia também encontrou um carregador dessas munições que estava enrolado no lençol. E também uma arma de fogo, uma réplica de plástico, né? Uma arma, réplica de plástico, também jogada nesse quintal. E também tinha algumas substâncias, algumas pedras que tudo indica serem de craque. E também, Nico, esse rapaz gostava de jardinagem. Só que não era uma jardinagem parecida, né? As mudas que a polícia encontrou, tudo indica serem da cannabis, que é a erva principal na produção da maconha. Agora, tudo isso foi encaminhado para a delegacia junto com esse suspeito de 24 anos que está detido, Nico. É, agora ele vai responder por essa encrenca aí, né, Alessandro? Obrigado por sua informação.